Fala turminha, beleza? Então, o amigo meu comprou essa caixinha aqui, turma Nem sei se pode falar que é JBL, mas nas bancas lá Tá escrito um negócio doido aqui, share TMT E não tem nem modelo, tá vendo? Nada de modelo aí, ó Ele só usa o símbolo JBL, mas isso aqui é falsificado, é pirata Diz ele que comprou essa caixa aqui com dois dias Ela não quis me carregar, nova Falei, rapaz, corre lá e troca então, pra que isso vai mexer? Ah não, eu fui lá, mas o cara disse, só tinha essa caixa, não tem outra E só tem essa e vê se dá pra arrumar Falei, uai, vamos ver, né? Aqui de cara eu já vi esse buraco aqui, que já não é certo, né? Aí eu fui olhando aqui, ó, os botão clica, clica, clica Não vou apertar esse agora não, que é ali Esse já não tá clicando, ó, já tá errado esse botão Pode ser isso? Pode ou não, né? Mas clicando aqui, ó, ela liga Só que ela fica com o som rocão, por quê? Porque a bateria não tá carregando, tá fraca Aí eu vim aqui, olhei o conectorzinho de carga Aparentemente ele tá firmezinho no lugar Olhei com a lupinha ali, não vi nada danificado Coloca aqui o cabinho pra carregar, não dá consumo nenhum Tipo assim, ó De carga de bateria Deixa eu mostrar aqui Lá, zero, 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 né? Mas aí quando eu aperto pra ligar aqui, ó Vou apertar pra ligar, ó Aí ela já começa a dar um consuminho, ó Fica desse jeito, na luta aí, ó Aqui tá errado, aqui tinha que dar uns 600, 700 aqui, ó Isso aqui tá errado Ô, bateria não presta Alguma coisa aqui Olha, desligou sozinho, ó Aí ele falou disso também, que ela vai e desliga sozinho Pode ser que não tá carregando, porque a bateria tá carregada, né? Mas algum probleminha aqui ela tem, turma Que ela tá desligando sozinho Então vou tirar aqui, tem uns três parafusos aqui, ó Vamos tirar esse aqui e desvender esse mistério, né? Mas alguma coisa tá me dizendo que já tentaram abrir Não sei, os parafusos aqui tá meio estranho Vou soltar esses três aqui E depois é de encaixe, né? Pronto, tirei, agora é só ir desencaixando Dois patulazinhas Não tem parafusos aqui, não É, uma manchinha vai ter que ficar, né? Ok Parece que nunca foi aberta, não Porque esses riscos aí é o que eu tô fazendo Será que já veio assim de fábrica? Que esse buraco aqui, botão pressionando, ó Agora já aliviou Agora já deu uma aliviada no botão aqui, turma Ele tá trava E destrava Trava e destrava Vamos ver se quando a gente desmonta Vamos ver se ela desliga sozinho Vou tirando esses outros parafusos aqui, ó Se ela não desligar sozinha Pode ser por causa que esse botão aqui tá pressionado, né? Não sei, se ela desligar sozinha aqui Vamos pôr na rádio É aqui Eu tirei todos os parafusos Ela não desligou sozinha Vou apertar e segurar Só pra me ver se é aqui O dedo ali tá sujo Pra mexer com os pervãozinhos ali De secador de cabelo É esse mesmo Vamos ver se ela desliga e segura no botão Não desligou não, turma Então até agora eu não sei o que é o problema Vamos medir a bateria aqui pra ver Testa aqui a bateria Se tiver com 4V aqui É por isso que não tá tendo consumo Não, 3.3 Tá errado Tá errado Não tá carregando 3.3 ela não tá carregando Acho que carregado ainda dá 4.2 Eu vou pôr aqui o Conectorzinho de carga aqui E a gente volta medindo o pin da bateria Tem que dar 4.2 aqui de novo 4.5 É isso que costuma chegando Tá chegando de 5V aqui Então as placas aqui é assim mesmo Então a bateria aqui já não presta Eu falei pro carinha Eu falei Rapaz, eu acho que essa bateria sua Ela não vai tá boa não E a caixa nova com a bateria já ruim 3.3 Não pega carga não Se tá chegando aqui Tinha que ter consumo ali Quando a bateria tá boa dá consumo Eu vou tentar dar um choque nessa bateria Numa fonte externa aqui pra mim ver Que a gente vê o consumo dela Aqui eu pus a aguinha aqui Turma, positivo aqui e negativo Aguinha pra cá e uma pra lá Pra não encostar Regulei a fonte 4.5 Tá difícil saber Porque ela tá puxando carga aqui 1.48 Pode ser que tá uma mão encaixada Não vou deixar ela carregar não Será que tá uma mão encaixada Isso aqui A bateria tá puxando carga ali Pode ser que tá uma mão encaixada Ou o pino aqui Quebrado Então a cola aqui Colinha branca Encaixada de novo Vamos tentar carregar de novo Coloquei aqui Só deu 0.1 Não carrega mesmo 0.2 0.1 0.2 Mudou um pouquinho Mas essa placa não tá carregando A bateria tá boa Que puxou ali uma amperagem na fonte Então vou soltar essa plaquinha daqui E procurar ver o que que tá acontecendo aqui Com essa Essa placa Aqui Aqui é a bateria Vou cuidar pra não ligar Mas tá separada sozinha A bateria pra cá E os alto-falante pra cá Então vamos tirar de qualquer jeito Soltar essa placa daqui Dá uma errada no microscópio E o pobreminha tá por aqui Parece que esse capacitor já foi trocado Só falta ser caixa de gambiarra Caixa que já foi reformada Então eu tava aqui Dei uma olhada no microscópio Não achei nada Mas achei uma dica boa Aqui Tem uns vídeos meus que eu já pus aí De umas caixas de som Que elas já tem um CI de carga Quando a gente não acha O CI de carga pra colocar Eu fiquei falando pro pessoal Pra turma Colocar um diodo E um resistor Em série Com o pino da bateria Que dá certo E essa caixa Usa esse estilo de cargo Que tem o pino da bateria Aqui Tá aqui Positivo da bateria Deixa eu tentar chegar mais perto Vocês vão entender Que não tem perigo Aqui vai ficar até fácil Aqui tem a bateria Essa aqui é Pra acender o LED Outras coisinhas aqui Então vamos seguir a trilha Da antena aqui Da bateria Aqui tem um resiste Baixo valor Esse aqui Usa aquele circuito Simples de carga Um resistor de 1R A carga da bateria Passa pelo resiste 1R E passa pelo diodo SS14 Pode ser Tem caixa Que eu ponho aqui Esse retificador mesmo Um N4007 Que esse diodo comum Aqui ó Essa trilha Ela some aqui E ela vem direto Pra cá Então quando eu falo Pra turma Ah não tá achando Sei de carga Pra trocar Pode ligar aí Um diodo E um resistor É isso aqui Que eu quis dizer O positivo vem Sai do conector 5V Vem Some aqui E aparece aqui Já olhei Do outro lado da placa Então 5V Vem Aqui é o ânodo Do diodo Até que eu falo E o ânodo Vai ligado No 5V E o catodo Aqui ó Passa pelo resistor Vai ligado No positivo da bateria Pra que que serve Isso aqui Porque os 4V Da bateria É no retorno O diodo Bloqueia aqui Então Tirou o carregador Daqui Os 4V Da bateria Vai ficar parado Aqui no diodo Agora tem gente Que tá pegando E puxando um fiozinho Daqui pra cá Aí não Você tira o carregador Daqui Os 4V Do diodo Vai ficar energizando Aqui Da bateria Vai ficar energizando Aqui Então acho que já fica meio errado Sem falar que não tem controle De amperagem Igual aqui não Aqui o resistor Ele limita um pouco A corrente Que vai passar pelo diodo Então o diodo Vai bloquear Os 4V De retornar Pra cá Vai deixar Só os 5V Passar E não deixa os 4V Voltar Então ele vai bloquear Aqui E o resistor Ele vai dar uma Como é que fala Vai diminuir Amperagem do circuito Vamos supor Vamos supor Que ele vai regular Isso aqui Mesmo que a bateria Estiver puxando Uns 2A Ele vai tentar Manter isso aqui Em 1A Mais ou menos A circulação Aqui 700mAh Então isso aqui É tipo uma proteção E é fácil de fazer Um diodo E um resistor A bateria Está aqui Então Colocou aqui Tem 5V Igual aqui Aqui eu medi O 5V Está vindo aqui Não tem queda De 5V Por causa Que aqui É um circuito Simples Mas quando A bateria Vem aqui Aí cai um pouquinho Cai porque também Tem o consumo Do resistor O diodo O diodo Aqui consome Os 400 500mAh Então vai cair Para 4V E meio Isso é quando A corrente Está circulando Então não é interessante Põe um fio Não Faz isso aqui Diodo Resistor Bateria Está aqui Resistor De 1R De baixo valor Diodo Já vem para cá Se não tivesse aqui Eu poderia Põe um diodo Aqui Um resistor E soldar aqui Já podia fazer O circuitinho Aqui Diodo Resistor Bateria Aqui Entendeu Turma Porque já teve Muito escrito Perguntando Falando Que não achou O CI de carga Então pode fazer Isso aqui Diodo Resistor Qualquer dúvida Vai nos comentários Mas isso aqui É um circuito Simples Aí eu olhei Aqui Não vi Solda Quebrada Olhei dentro Do conector Não vi nada Aí eu comecei A ler A gente tem que ler Também 3.7 Também Teve uma dúvida Do escrito Mas a bateria 3.7 É a mesma De 4.2 Quando vem 3.7 Porque ela Descarregada Ela tem que dar 3.7 Descarregada Quando ela está Carregada Totalmente É 4.2 Aí eu vendo Isso aqui Que a hora Que nós medimos A bateria Estava dando 3.3 Estava baixa Como eu não achei Nada Eu fiz igual Faz em celular Aí eu pus A fonte Aqui de novo E deixei A bateria Carregando Na fonte Então a fonte Carregou A bateria Ali Eu acho Que a caixa Ficou muito tempo Parada No estoque E a bateria Descarregou Demais Até subir Para 3.8 3.8 Beleza No caso Aqui Igual a bateria De celular 3.8 Essa bateria Deve estar Uns 10% De carga Aqui 4.2 100% Mais ou menos Assim Aí eu fui Liguei Aqui Para fazer O teste E chamei Aqui O carregador E já Funcionou E aí Os carros Desconetados Ele carregou Aqui E Calma Passar Passar Vergonha Em mim Aqui Deixa eu ver Se eu Carro Aqui Mas aí Ele Carregou Normal Agora A bateria Está Aqui Não estou Fazendo Nada Errado Então Tem Alguma Coisa Errada Aqui Aqui Olha Que eu Pluguei Aqui Já Voltou Carregar Normal E agora Já parou De novo Cara De tacho Achei Que eu Tinha Achado Problema Aqui Ela Puxou 1A Certinho Carregou Eu falei Agora Eu vou avisar A turma Que era Só Choque Na Bateria E não É 5V Está Entrando 5V Chega No Diodo Passa Pelo Diodo Calma Olha Já está Com 4.8 Aqui Já caiu Passa Pelo Resistor E Vem Para Bateria Então Tu acha Vamos Fazer O teste Vamos Explugar Aqui Pode Ser Que Tem Solda Fria Aqui Também Aqui Já Para 3.3 De novo Agora Caiu Rápido Então Vai Ser Culpa Da Bateria Eu Coloquei Aqui A Bichinha Carregou Bonito Mas Agora Já Descarregou Não É 3.8 Mas Que Rolo É Isso Agora O Tento Apagando Peça Nenhum Aqui Estou Achando Que Te Espina Que Deve Estar Quebrado Também Será Como Como Não Estou Achando Nada Eu Vou Fazer Uma Resolda Nesse Pins Da Bateria Porque Ele Carregou Gol Fazer Melhor Vou Ressoldar Aqui Os Pins Aqui Da Bateria Vou Ressoldar O Resisto E O Diodo E O Pino Aqui Porque Eu Já Fiz Test Continuidade Está Tudo Normal Só Que Agora Parou De Carregar De Nenhum Turma Do Céu Essa Caixa Aqui Está Me Enganando Feio Estou Medindo Com o Multímetro As Tensão Estão Tudo Certo Eu Não Sei Saber O Fazer Já Sei Então Vou Injetar A Tensão Aqui Regulei Para 5 Volt Fingindo Ser Carregador Então Põe Terra Aqui No Terra Aí Eu Sei Que Essa Trilha Aqui Eu Já Fui Injetar 5 Volt Na Linha De 5 Volt Aqui Eu Tenho Que Ter As Duas Mãos Deixa Eu Tentar Mostrar Aqui Eu Injetei Aqui 5 Volt A Fonte Deu Consumo Mínimo Aqui 70 Mil Aperes Tá Errado Por Que Porque A Bateria Puxa 1 Aperes Aqui Então Já Achei Bem Baixo Esse Consumo Tá Errado Eu Coloquei Aqui No Diodo Deu Também 10 Mili Amperes Vou Estar Mostrando No Diodo Também Tá Errado Puxa Só Isso Pus Depois Do Diodo Aumentou Para 26 Mili Amperes Pulei Que Encostei No Terra 26 Aí 260 Mili Amperes Também Achei Baixo Demais Esse Consumo Aí Eu Fiz Aqui Antes Do Resistor 26 Também Depois Do Resistor Aqui Puxou 580 Mili Amperes Então Já Tem Uma Aperagem Melhor Aqui 580 Por Que Vai Aumentando Eu Falei Esse Circuito Em Resistor E Diodas É Limitador De Corrente Limitador De Corrente Aí Turma Do Nada Eu Também A gente Tem que Prestar Atenção Mesmo E Do Nada Eu E Aqui Eu Vi Que A Trilha Negativa Aqui Essa Trilha Negativa Tá Meio Estranha Eu Já Vi Tem Caixinha FB2 Tem Caixinha Que Vem Uma Bobina Aqui Então Quer Dizer Cadê O Aterramento Desconector Aqui Ó Aterramento Desconector Tá Sendo Exclusivamente A Antena Antena Vem Pro Conector E Só Não Tem A Bobina Aqui Ó A Bobina Ela Deixa Ela Deixa Passar Corrente Contínua Mas Ela Barra Sinal De Antena Então A Bobina Serve Pra Isso Então Aqui A Bobina Se A Dar Um Fio Aqui Antena Pode Ser Que Ela Fica Ruim Mas Ninguém Escuta Rádio Mestre Ninguém Fica Escutando Rádio Sei Lá Mas Tem Que Pôr Bobina Porque Quando É Sinal De Rádio Antena A Frequência A Bobina Barra Frequência De Rádio Mas Tiver Alguma Corrente Contínua Aqui Ó Aí A Bobina Deixa Passar Pro Terra Mas Como O Fabricante Não Colocou Ali Ó FB2 Tá Faltando Vai Então Beleza Vamos Usar Esse Cargo Aqui Como Terramento Vou Usar Aqui Então Como Terra Aí Eu Fui Lá Mano Ojetar O 5 Volt Aqui Fingindo Que Eu Sou Carregador E Voilà Turma Achei O Pepin 670 Mili Amper E A luzinha De Carga Acendeu Meu Deus Tá Falando A gente Perde Uns Neurônio Carvalho Compensa Uma Caixinha Dessa Compensa Pelo Aprendizado Então Aqui Ó O Aterramento Aqui Não Tá Faltando A Bobina E Vem De Fábrica Sem Essa Bobina Ó Não Acende O LED De Carga Não Acende Eu Usa Esse Aterramento Eu Usa Aqui O LED De Carga Acende E Volta Carregar Normal Os defeitos Mais Atoa É Os Mais Difícil De Achar Mas Aí Cês Já Viu Tô Nem De Conectar Isso Aqui De Novo Vai Lá Agora Eu Vou Vim Aqui Carregando Então Que Que Eu Vou Fazer Vou Fazer O Serviço Que A Fábrica Esqueceu Vou Pegar Uma Bobina Vou Polir Que É Original Aqui É Uma Bobina F B2 Não Veio Eu Resoldei Resoldei Aqui Resoldei A Bateria Resoldei O Diodo Nem Não Limpei A Resoldei O Resistor Achando Que Algum Solda Fria Do Nada Teve A Que Começou Carregar Acho Que É Porque Meu Corpo Fez Terra Pega Uma Placa De Televisão Alguma Coisa Vou Tirar Bobina Um Pouquio Esses Víde É Bom Para Aprendizado Tá Vendo Problema A Placa De TV Aqui Já Achei Uma Bobina Aqui Nessa Aqui Tá L 607 Placa De Televisão As Bobinas Vem Escrito L Deve Ser Onde É Fabricado Né Agora Nessas Placas Brasileiras Vem B F B Cada Um Tem Um Estilo Então Vou Tirar Aqui Só Dar Aqui Já Vou Estanhar Aqui Mas Se Não Tiver Uma Bobina Aí Pode Puxar Um Fio Ali Só Do Rádio Vai Ficar Mais Ruim Né Porque Ela Foi Projetada Para Usar Aqui O Conector De Carga Como Antena O Queima Bobina Tem Cabimento Não Nunca Pegue Um Defeitinho Desse Aqui Primeira Vez Essa Aqui É Maior Se Não Der Eu Vou Raspar Ali Não Vai Dar Para Soldar O Outro Lado Então Eu Vou Fazer Uma raspagem Aqui Que Aqui Tudo É Terra Mesmo Faz Uma raspagem Aqui Só Para Para A Bobininha Para A A Gente Soldar A Bobina No Lugar Para Poder Aterrar O Conector De Carga Falta De Aterramento Você Tá Doido Certa Máquina Bugou Nessa Quando A Gente Desvenda Um Mistério Desse Aqui Nem É Muito Pelo Dinheiro Essas Caixa Aqui É Barata E Tem Que Cobrar Muito Mas Só Conhecimento Já Vale A Pena Que Isso Pode Acontecer Com Qualquer Aparei Com Esse Que Custa Barato Pode Acontecer Com Aparei Que Custa Caro Já Vim Com Problema De Fábrica Beleza Aqui Eu Não Desconectei Bateria Porque Igual Falei O Diodo Aqui Tá Barrando A Tensão Da Bateria Não Chega Aqui Agora Vamos Plugar Aí Ó Pá Já Acendeu Aqui Como A Bateria Já Tá Carregada De Tanto Eu Ficar Injetando Tensão Já Deu 400 Miliampéres Ali De Consumo 400 Mas Cuidado Aqui Ó 3 923 924 925 Vai Meu Filho 925 Demora Ó Caiu 924 De novo 923 Eu Tengo Esperado A 25 Aqui 26 Vai Subir Na Lenta Por Que Sobe Na Lenta 27 Vai Subir Na Lenta Por Caso Do Resistor E O Diodo Eu Fico Repetindo Repetindo É Porque O Cego Da Gente Só Grava Coisa Repetitiva Esses Dois Carinhas Aqui Que Tá Limitando A Corrente Da Bateria Carregando A Lenta Pelo Amor De Deus Tava Desenhando A Bobina Aqui E Eu Passando Batido Para Tudo Beleza Eu Vou Montar Aqui Igual Entrou Direito Eu Vou Ver Por Que Esse Botão Tá Travado Ali Agora Eu Só Vou Fechar A Caixinha Aqui E Vamos Destravar Aquele Botão Mas Mistério Aqui Já Tá Desvendado Beleza Para Eu Fusei Aqui Vamos Tirar Essa Capa Agora A 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 Para Lado Se O Treentador Vai Para Outro Porque Tem Parafuso Segurando Solta Para Tirar Esses Dois Parafuso Também Já Ajeitar O Botão E Por Que Que Negócio Tá Fora É Quebrada Aqui Turma Caixinha Aqui Foi Judiada Certo Lá Na Fábrica O Povo Fabricou Ela E Saiu Chutar Nela Até No Estoque Tem Cabimento Não Clicando 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 Tá Todos Clicando Aí De Montagem Mesmo Aqui Tá Vendo Que Esse Dentinho Tá Encavalando Em Cima Isso Aqui Tem Que Passar Por Baixo Aí Viu Lá Que Passou Por Baixo Encaixou O jeito Que Esmontou Esmontou O Dentinho Por Cima Aí Virou Uma Escadinha Tem Que Passar Por Baixo Ali Aí Aí É Assim Então Era Isso Que Era O Problema Tudo Errado Só Fechar Aqui Agora Não Tava Fácil Isso Aí Já Fechei Tudo Bonitinho Agora Ficou Lisinha Aqui Clicando Todos Os Botão Certo O Jeito Que Manda Manual Agora Vamos Pou Para Carregar Eu Nem Percebi Que Essa Luz Aqui De Carga Não Estava Acendendo Sistema Desde Aqui Também É Muito Ruim Desse Negócio Aqui Todavia Saia Para Carregar Um Sofrimento Mas Quando Põe Para Carregar Já Tem Que Acender Esse LED Azul Não Estava Acendendo E Aqui Agora Torminha 600 Miliampéres Diretão Certito Então Funcionou Vou Vou Ver Se Eu Põe Uma Musiquinha Para Não Ver A Qualidade Da Caixa Vou Lá Pegar O Pendrive Que Eu Tenho Lido Pegar As Músicas Do Youtube Porque Pode Fazer Testes Sem Dar Direitos Autorais Beleza Peguei O Pendrive Carregando Até Agora Foca Câmera Tá 600 Miliampére Conectar Aqui Torma Ver Vocês Têm Uma Batida Boa Qualidade Do Grave É Uma É Ruim Nossa Eu Tirei Aqui O Cabin Torma Só Para Ver Se A Bateria Tivesse Ruim Quando A Bateria Tá Ruim Assim A Gaguejar A Bateria Tá Boa Porque Ela É Ruim Mesmo Essa Caixa É Paralela Então Tudo Aqui É Ruim Mas Tá Funcionando Aí Dá Pro Caboclo Escutar A Moda Beleza Se Esse Vídeo Ajudou Ir Se Escreva Mais Dica Porque Aquele Aquela Dica Ali Do Resistor E De Outro Para Carregar Bateria Serve Para Vários Modelos De Caixa Tem Gente Já Vi Gente Fazer Aquele Diodo E Resistor Tá Em Celular Então Dá Certo Não Sei Se Funciona Beleza Em Telefone Mas Já Vi Gente Fazendo Vai Para Caixinha Aquelas Bombinhas De Garrafão D'água Essas Coisas Que Usa Bateria 3.7 Dá Mais Certo A Bateria Que Tem Negativo Positivo A Que Tem Negativo Positivo ID Termistor Eu Já Não Sei Né Turma Mas Esse Circuito Funciona Beleza Ok Então Fica Mais Essa Dica E Fui Um Abraço Até O Próximo Víde